A esse respeito, aliás, e até fazendo um contraponto com essas denúncias, destaco o livro editado pela Fundação Getúlio Vargas no início deste ano, A Elite Dirigente do Governo Lula, da doutora Maria Celina Daraújo, que é cientista política, doutora e mestre em ciência política pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, e é professora da PUC no Rio de Janeiro, além de pesquisadora e professora titular da Fundação Getúlio Vargas e da Universidade Federal Fluminense. Esse livro, senhores senadores, constitui uma pesquisa inédita sobre o perfil da elite dirigente do país no âmbito do Poder Executivo. Até então, não havia trabalhos acadêmicos no Brasil que analisassem os efeitos das altas taxas de sindicalização e de partidarização entre servidores públicos sobre a qualidade do funcionamento da máquina pública. Da mesma forma, não havia estudos sobre as profissões e a divisão social do trabalho na esfera de governo. De acordo com o estudo da doutora Maria Celina, o próximo presidente da República, seja ele quem for, vai herdar uma máquina governamental composta por pessoas altamente escolarizadas, com experiência profissional, em sua maioria provenientes do serviço público, com fortes vínculos com movimentos sociais, partidos políticos, especialmente o PT, e sindicatos e centrais sindicais, principalmente a CUT. Essa relação com partidos políticos e sindicatos já existia, seu presidente. É uma relação histórica, mas ela foi ampliada demasiadamente e aprofundada no governo Lula. O estudo mostra que 45% dos ocupantes das diretorias de assessoramento, dos cargos de natureza especial do primeiro governo Lula, que foram do primeiro governo Lula e agora 42,8% no segundo, eram filiados a sindicatos de trabalhadores. Da mesma forma, a presença de membros de centrais sindicais é expressiva, 10,6% no primeiro mandato e 12,3% no segundo mandato. Não se trata, portanto, senhores senadores, de servidores públicos desinteressados, imparciais e apartidários, como poderíamos ingenuamente supor, mas de um conjunto de cidadãos classificados no estudo, entre aspas, com níveis de participação e de inserção política e social muito acima do que são praticados pela média da sociedade brasileira. De acordo com os dados do Ministério do Trabalho relativos a 2001, entre 498 sindicatos de servidores públicos filiados a centrais, 392 eram filiados a CUT. Segundo o estudo da professora Maria Celina, a conexão entre os servidores públicos sindicalizados e a CUT está bem evidenciada como forte tendência do sindicalismo do setor público brasileiro, desde a promulgação da Constituição de 1988. Esses são dados curiosos e chamam a atenção de vossas excelências para eles, porque a presença tão significativa de profissionais sindicalizados nas altas esferas do governo é algo destoante em relação ao conjunto da sociedade brasileira, mesmo num governo comandado por um ex-sindicalista. Isso porque, de acordo com números do IBGE, em 2006, o Brasil registrava uma taxa de sindicalização em torno de 18%, num total de 17 milhões de trabalhadores. Enquanto no governo federal, essa mesma taxa está hoje ao redor dos 40%. Na opinião da professora Maria Celina Daraújo, que também é a minha opinião, os sindicalistas se aproximaram muito mais da política no governo Lula. Isso é um indicador de democracia, não resta dúvida, porque os trabalhadores estão incorporados ao processo político. Isso tudo já era esperado e, portanto, não é propriamente uma novidade. O que não se pode associar diretamente ao fato de ser sindicalista, levar uma pessoa a ser considerada competente para exercer este ou aquele cargo público. Então importa saber se isso agrega impactos positivos para a vida do trabalhador brasileiro como um todo, porque a tradição do Brasil é de muito corporativismo e de patrimonialismo, de se apropriar privadamente do poder público. Sempre se poderá dizer que não é bem assim, pois se tratava de gente da melhor qualidade. Mas a realidade mostra que em nenhum outro grupo o acesso a postos de chefia foi tão célere. Entre aspas aqui, dentro da fala do livro. Quando Lula deu fim à diversidade de afiliações políticas que era respeitada nos outros governos democráticos, ele não apenas eliminou do serviço público uma vacina contra a intolerância e a radicalização política, como também comprometeu a vigilância da própria máquina. As instituições do Estado passaram a ser subservientes aos interesses do governo do PT e não do restante da população. A Constituição Federal garante a qualquer pessoa, seja ela funcionária pública ou não, o direito de se filiar ao partido político que bem entender. O que a democracia não tolera, no entanto, é no apoio do governo motivado exclusivamente pela filiação partidária.